O seu concorrente te copia? Ai meu Deus, aqui é o Felipe Leão E gente, quanto tem de comentários assim Felipe eu comecei a vender tal coisa e fulano de tal começou a imitar e a vender tal coisa parecida aqui no mesmo mercado e tal E sabe o que eu tenho a dizer sobre se tem alguém te copiando? E isso acontece muito no atacado também, não só no varejo, mas no atacado isso aí também acontece Quando tem alguém prosperando muito no atacado, o pessoal já vem alguém, imita o mesmo produto, começa a criar o mesmo produto Ele pega uma peça daquele cara que tá vendendo muito e começa a copiar aquela peça Deixa eu te dizer, se tem alguém te copiando, sabe o que isso quer dizer? Significa que você tá vencendo, cara Significa que você tá no caminho certo Se você tá fazendo coisas que as pessoas copiam, significa que você tá no bom caminho Que você tá alcançando, você tá sendo vitorioso Ninguém copia quem tá perdendo, ninguém copia quem não tá indo bem As pessoas só copiam aqueles que estão vitoriosos Isso é super natural Agora tem uma questão Se tá muito fácil te copiar Se tá muito fácil fazer uma coisa exatamente igual que você faz e tomar o seu lugar Então talvez você não mereça tanto assim estar ganhando É importante que você observe isso É importante que você tenha características que cada vez mais são difíceis de se copiar Então em vez de reclamar dos outros que estão copiando você Você tem que trabalhar alguma forma de ser menos copiável De repente na sua forma de abordagem, de repente na sua forma de atendimento De repente na mescla de todas as características do seu negócio, não só do produto Você tem que ser cada vez mais incopiável E isso é plenamente possível, é você se tornar cada vez mais único E existem vários negócios que se tornam únicos Existem negócios, por exemplo, existem marcas de jeans ali da região de Goiânia Que são extremamente desejadas Que tem um jeans semelhante, de repente a outra marca que não é tão desejada assim E são jeans semelhantes, mas o cara conseguiu criar ali alguma coisa Que é difícil de copiar Por mais que o produto seja muito parecido Então você pode criar isso também O seu atendimento pode ser a sua forma de abordar o cliente Pode ser o seu marketing digital Pode ser a sua habilidade para de repente gravar vídeos ali para os seus clientes nas mídias sociais Pode ser em N coisas, N coisas Olha para dentro de você, qual que podem ser os seus pontos fortes Para tornar você cada vez mais único e incopiável, tá? Mas se as pessoas às vezes te copiam em uma coisa ou em outra Isso é um bom sinal, não fica tão preocupado com isso Legal? E olha só, se você quer se tornar cada vez mais único Uma das formas de fazer isso é buscar conteúdo único Ou seja, material único para estudar Material, cursos que pouca gente tem feito do seu mercado Cursos e inteligências ali de outras pessoas Não é buscar atalhos Se você estuda com uma pessoa que já sabe fazer alguma coisa Que vai agregar no seu negócio Vai lá e estuda com essa pessoa E faz algo diferente do que as outras pessoas estão fazendo E isso vai tornar o seu negócio cada vez mais único e incopiável Legal? Se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like Se ainda não está inscrito no canal Botãozinho vermelho aqui embaixo Clica lá, se inscreve E deixa aqui seu comentário também que eu quero ouvir a sua opinião Grande abraço e até a próxima!